Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nesse ritmo esportivo para aproveitar os últimos dias das Olimpíadas de Tóquio? Hoje eu vou mostrar essa Barbie tenista, mas falar sobre ela só faz sentido porque existem Serena e Vênus Williams e também Naomi Osaka. Eu vou começar apresentando as duas tenistas que me inspiraram a gravar esse vídeo. Eu estou falando das irmãs Vênus e Serena Williams. As duas são americanas, Vênus nasceu em 1980 e Serena em 1981. Vênus foi a primeira a treinar tênis em recintos públicos de zonas pobres e marginais de Los Angeles. Em 1990, com apenas 10 anos, Vênus já era conhecida um pouco por todo o país e começou a fazer jogos de exibição ao lado da irmã Serena. Entre 1994 e 1995, ambas se tornaram profissionais e daí pra frente foi um sucesso estrondoso. As duas começaram a praticar o tênis com 4 anos de idade, ambas por iniciativa do pai Richard, que sempre teve certeza que elas seriam campeãs da modalidade. As duas ganharam 4 medalhas de ouro, uma cada uma em torneio simples e 3 medalhas juntas em torneio de dupla. Com essas 4 medalhas, elas são as tenistas, incluindo os homens, com mais medalhas de ouro da história. Eu sou apaixonada pela trajetória delas, pela força, pela garra e principalmente porque eu sei que o tênis é um esporte elitista que exclui estruturalmente crianças negras de praticarem essa modalidade. A trajetória dessas irmãs maravilhosas já possuem muitos documentários, mas em breve vai ser lançado no cinema o filme King Richard Criando Campeãs. A obra vai ser baseada na história de Richard, treinador e pai de Vênus e Sereno Williams. E quem vai interpretar o Richard vai ser o ator Will Smith. É um pouco wet para praticar, não você acha? Não as crianças têm trabalho de escola? Eles fazem o seu trabalho. Vamos ver os filhos. Nós temos futuros médicos e advogados, mais alguns tênis stars em esta casa. Você está fazendo um erro, mas eu vou deixar você fazer isso. Você pode me fazer um pouco de bola. Ok. Então, me diga o nome de vocês. Eu sou o venus. Eu sou Serena. Agora eu vou falar rapidinho da Naomi Osaka. Naomi Osaka é uma tenista japonesa que foi número um do mundo em 2019. Ela é filha de imigrantes. A mãe é japonesa, o pai haitiano. Embora tenha sido a primeira tenista a acender a chama da Pirolímpica nas Olimpíadas de Tóquio, a atleta não mora no Japão há anos. Ela migrou para os Estados Unidos aos três anos e lá vive até hoje. Primeira tenista japonesa da história a ganhar um grande slam, Naomi Osaka foi campeã do Open de 2018 com vitórias sobre a norte-americana Serena Williams na final. Depois de ganhar o primeiro grande slam, ela se tornou a primeira tenista asiática a se tornar a primeira do mundo. A fama da tenista não se restringe às quadras. Ela também tem apoiado questões de desigualdade racial e saúde mental. E todo esse ativismo fez com que ela se tornasse personagem de um documentário na Netflix que estreou agora em julho. Eu tenho pressura, eu pego muito naquilo. Nós aprendemos cada dia. Livrar por exemplo é o melhor que podemos fazer para a nossa comunidade, para as crianças. Há muito tempo, eu tenho tido o ganho para o meu valor como pessoa. Para quem me conhece, me conhece por ser um jogador de tênis. Então, como eu sou, se eu não sou um jogador de tênis? Essas mulheres maravilhosas me inspiraram a mostrar essa Barbie tenista, que assim como a Barbie médica que eu mostrei nos últimos vídeos, ela também faz parte da linha Você Pode Ser O Que Quiser. Eu não tenho mais a caixa dessa boneca, eu vou deixar algumas imagens passando aqui pra vocês verem como era a caixa, mas é uma caixa simples e essa boneca é uma boneca considerada playline, que é direcionada para crianças. Essa boneca, infelizmente, não possui nenhuma articulação, nem no braço, nem nas pernas, nos pés. Ela vem com esse vestido simples que simula uma roupa para a prática do tênis. Ela vem aqui na mão dela, acho que vocês conseguem enxergar, uma raquete, que tá presa aqui por um elastiquinho. E essa bolinha, ela é embutida, a gente não consegue fazer a retirada. Ela vem com esse tênis rosa. O rosto dela é bem simples, uma maquiagem leve. E ela tem esse cabelo crespo, num afropuff, amarrado aqui na parte de cima. E na roupa dela, a gente consegue ver aqui na parte de trás, que é pesa por velcro. A gente consegue fazer a retirada da roupa normalmente. Como eu disse, é uma Barbie simples, mas ela é muito representativa. É uma mensagem direta para as crianças, principalmente para as meninas negras, de que elas podem praticar qualquer tipo de esporte e pode sim ter sucesso, assim como teve Vênus, Serena e a Naomi Osaka. Nesse último mês, a Matheu anunciou uma versão da Barbie para homenagear a Naomi Osaka. No Twitter, a Osaka disse Espero que todas as crianças sejam lembradas de que podem ser e fazer qualquer coisa. Nós, mulheres, podemos qualquer coisa. Meninas negras, vocês podem qualquer coisa. Para finalizar esse vídeo, eu quero parabenizar as tenistas brasileiras Luísa e Laura, que fizeram história nas Olimpíadas de Tóquio. Elas conquistaram uma medalha olímpica inédita para a modalidade. Parabéns, meninas! Vocês estão gostando dessa série olímpica com as minhas Barbies atletas? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos, com a família, pois o próximo vídeo será sobre uma das primeiras Barbies da minha coleção, a Barbie Ginasta em homenagem às Olimpíadas de Atlanta em 1996. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho